Fala galera, aqui quem? Fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje lançou a atualização do patch 8.2 aí no Fortnite Battle Royale Então eu vou ler aqui para vocês todas as novidades, ok? Vamos lá, quais são as novidades? O chão é lava, modo por tempo limitado O vulcão está com vazamento, pouze, saqueie e corra Defenda o terreno alto e seja o último sobrevivente nesse novo e ardente modo por tempo Limitado, esse modo já tinha sido anunciado antes né, então ele será lançado hoje Foi lançado hoje na verdade E também a nova armadilha de dardos envenenados É uma armadilha de veneno, surpreenda seus oponentes com essa novidade Mas lembre-se, cuidado onde pisa E novos itens para coleta Sim, temos bananas, regenere vida e acelere por aí depois de dar uma mordida e uma pimenta Que da hora, cure-se com uma banana deliciosa ou relaxe com um coco para ganhar vida e escudo Galera, eu fiz um vídeo de concept falando de um coco que dá vida e escudo E eles realmente adicionaram no jogo Então são três novos consumíveis A banana dá vida, o coco, vida e escudo E a pimenta dá velocidade Mano que da hora, que da hora Modo por tempo limitado, o chão é lava Resumo, a lava vai subindo aos poucos Começando nas partes mais baixas do mapa E ela chega para botar para ferver Pouse, saqueie e colete materiais rapidamente Para ser o primeiro a chegar em um terreno alto Detalhes do modo Alguns minutos após o início da partida A lava começa a subir A lava se move a uma velocidade constante Até que o mapa esteja totalmente coberto Tocar na lava aplica dano diretamente a sua vida E lança você para o ar Você pode construir na lava Jogadores recebem uma quantidade pequena de materiais por segundo Para ajudar nas situações em que o mapa todo está pegando fogo Armas e itens A bola de hamster não aplica mais dano ao colidir com os jogadores O efeito de repulsão que permanecerá inalterado Futuras mudanças na bola do hamster Percebemos que há muita discussão em torno da bola do hamster Então segure essa atualização Não estamos satisfeitos com o uso atual das bolas de hamster Principalmente no fim das partidas Com a atualização do patch 8.3 Que será daqui a algumas semanas Lançaremos uma mudança que permitirá aos jogadores Atirarem através do vidro da bola de hamster Oh louco Peças que não são de vidro Continuarão tendo colisão E bloquearão danos de balas Mudanças no cifão materiais No patch 7.4 testamos algumas configurações do campeonato relâmpago nos modos base Após monitorarmos uma combinação de jogabilidade, dados e feedback Coletamos informações suficientes para concluir esse teste inicial Achamos que ele resultou em um nível prejudicial de jogadas agressivas Ofuscando outras estratégias viáveis Revertemos as seguintes mudanças em todos os modos base 50 de vida ou escudo com base na sua vida em eliminação 50, 50, 50 de material concedido em eliminação Limite de 500, 500 e 500 dos materiais E aumentamos a taxa de coleta em 40% Dito isso, essas mecânicas se provaram positivas em nossa lista de partidas do Fortnite competitivo As mudanças acima continuam habilitadas no novo modo de jogo Arena Então, pelo que eu entendi, voltou no modo antigo Agora você tem mil de recursos novamente de cada material Mas você não ganha vida ou escudo ao eliminar os oponentes Enfim, já deixei sua opinião sobre isso Isso apenas não mudou nas partidas competitivas No caso, no novo modo Arena Que foi lançado hoje também Rifle de infantaria Convertemos para tiros hit scan Ou seja, essa arma não dispara mais projéteis Rifles de precisão E agora dispara tiros Iguais aos de rifles de assalto Reduzimos o dano base de 45, 42 Para 42, 40 Usar o mesmo perfil de dano de queda Que os outros rifles de assalto existentes Usa no caso, né? Armadilha de dardos envenenados Disponível na raridade incomum Pode ser colocada em paredes, pisos e tetos Pode ser encontrada em saque de chão Pode ser acionada até 3 células de grade de distância Dispara projéteis de dardos envenenado A uma distância de 3 células de grades horizontais 4 células de grades verticais Alvos atingidos por dados recebem um efeito de dano Ao longo do tempo que aplica dano diretamente na vida Ignorando o escudo 10 de dano à vida a cada aplicação Total de 8 aplicações ao longo de 7 segundos Totalizando 80 de dano Manos é muito dano Lembrando que é só na vida Não é dano no escudo Acertos posteriores redefinem a duração do efeito Mas o total de dano por aplicação continua o mesmo Novos itens para coleta Bananas Quando consumidas, concedem instantaneamente 5 de vida Podem ser encontradas no bioma tropical Cocos Coletados ao causar dano a palmeiras Quando consumidos Cocos concedem 5 pontos de vida efetiva ao longo de um curto período Isso significa que eles concedem escudo Se o jogador estiver com a vida máxima Ah, então ele dá vida ou escudo Ele pode ser muito útil Podem ser encontrados em biomas tropicais e desérticos Pimentas Quando consumidas, pimentas concedem instantaneamente 5 de vida E aumentam a velocidade de movimento do jogador Em 20% por 10 segundos Podem ser encontradas no bioma desértico E esse consumível Tenho certeza que vai ser muito interessante Essa mecânica de velocidade Eu acho que vai ser bem legal no jogo Enfim Agora o indicador direcional do tesouro enterrado Está anexado ao jogador E emana a partir da área do mapa do tesouro Para melhorar a visibilidade Principalmente ao se movimentar O indicador continua pulsando a cada 3 segundos Enquanto o item estiver equipado Ajuste no canhão pirata Ajustamos a colisão no canhão pirata Para garantir que sempre seja possível Entrar no assento do condutor Sem que seja preciso mover o canhão Movemos o local da mensagem de entrar Para facilitar a entrada do canhão E aumentamos o raio das balas de canhão E das explosões de solo do jogador De 200 unidades para 250 unidades Reduzimos o impulso repulsando o canhão Ao disparar uma bala de canhão Ao dirigir ou ao lançar um jogador Essas características continuam As mesmas ao desacelerar Ajustamos o tempo de equipar das versões E a época lendária da escopeta Para corresponder as versões em comum e rara E também muitas correções de erro Aqui nas armas e itens Óbvio que eu não vou ler tudo aqui para vocês Senão o vídeo vai ficar muito longo Lembrando que na descrição do vídeo Eu vou deixar o link aqui das notas do patch Deversão 8.2 Para você ler tudo com calma Conferir tudo certinho, ok? Jogabilidade Agora permitido usar marcadores no estado DBNO Adicionamos uma mensagem de eliminação exclusiva Ao ser eliminada por uma superfície de lava Aumentamos a distância relevante A que jogadores conseguem ver explosões E isso não é tudo Aumentamos a duração do Deve Infinito De 13 para 14 horas no lobby Mano, os caras estão trolando demais Não é possível, não é possível Toda atualização tem isso Daqui no patch, sei lá Temporada 20 Vai ter 94 horas de lobby De duração essa dança aí Enfim Eventos Novo recurso Modo de jogo Arena Solo e dupla Hype Participe a qualquer momento E ganhe fama Para avançar para as ligas mais altas E desbloquear campeonatos exclusivos Como os torneios online Da Copa do Mundo do Fortnite Cada liga é segmentada em várias divisões Jogadores começam na liga aberta Passando pela liga dos competidores Até chegar à liga dos campeões A pontuação é atualizada a cada divisão A quantia de tarefa do ônibus perdida Aumenta cada partida em divisões mais altas Novo torneio Campeonato Luxo 30 e 31 de março 100 mil dólares em primos em dinheiro Modo de jogo duplas Para participar do evento É preciso ter alcançado a liga dos competidores No modo Arena Antes do começo do evento A quantia será distribuída em prêmios Por todas as regiões de servidores Fiquem de olho que vamos divulgar as regras E os detalhes ainda nessa semana Formato Dia 30 de março Primeira rodada Todos os jogadores elegíveis E no dia 31 de março Segunda rodada Os 3 mil melhores jogadores Da primeira rodada E também algumas mudanças aqui no desempenho Corrigimos um problema No qual o desempenho ruim de servidor Podia causar efeitos indesejados nos clientes Como correções de movimentação desnecessárias Adicionamos uma correção para um travamento raro do servidor E implementamos uma pequena melhoria no desempenho do servidor Relacionada ao veículo bola do hamster Atualizamos o orçamento de animações Para serem mais eficientes E configurações mais altas de redimensionamento E melhoramos o desempenho de entrada e saída de arquivos no PS4 Isso diminui a ocorrência de transmissão atrasada de construções E também eles melhoraram o desempenho de entrada e saída de arquivos Em queda livre em todas as plataformas Ao modificarmos que dados tem prioridade de carregamento E arte e animação Ajustamos a iluminação no Battle Royale Aumentamos o contraste da iluminação em áreas com sombras Aumentamos a vivacidade das cores E por fim mudanças para quem joga nos dispositivos móveis Botões dedicados de usar agora suportam segure para trocar O botão gesto agora suporta segure para repetir o último gesto Atualizamos os ícones dos botões de bola do hamster Atualizamos os ícones de bateria para indicar que o dispositivo está sendo recarregado A visibilidade é redefinida a cada 2 segundos Adicionamos o botão de alternar para a esquerda Na ferramenta de layout do HUD Adicionamos uma interface de transmissão de coleta de saques Essa é a parte da interface que rastreia quantos recursos e munição você está coletando Habilitamos a movimentação das estatísticas de debug de rede Na ferramenta de layout do HUD E também habilitamos os botões de comunicação de esquadrão e de gesto No estado DBNO E por fim também algumas correções de erro nesses dispositivos Então é isso galera Essas foram as principais mudanças aqui no Fortnite Battle Royale Na atualização do patch 8.2 Também tiveram outras mudanças no modo criativo e no modo salve o mundo Mas como eu sempre falo aqui O foco no canal é apenas o Obero Royale Mas lembrando que na descrição do vídeo Eu vou deixar o link das notas do patch da versão 8.2 Para você conferir tudo certinho Então é isso Se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E comente aí embaixo também o que você achou dessas mudanças Pelo visto voltou a ser aquela parada normal de construção Mil de recursos no limite E agora você não recebe vida ou escudo ao eliminar a oponente Tenho certeza que isso vai mudar bastante novamente a jogatina de todo mundo E agora também tem 3 novos consumíveis Uma parada que eu achei bem interessante E eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem saber de todas essas novidades Para eles comentarem também as opiniões deles aí embaixo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí